Agora eu tenho um recado sério, hein? Você de casa, já pensou em poder se livrar ao mesmo tempo de três probleminhas? Um, daquela gordura localizada. Dois, da tão indesejável celulite. E três, daquela vontade enorme de comer. Pois bem, gente, chegou o Redulfine Drenaut, um antioxidante natural que vai reduzir as suas medidas. E sabe por quê? Porque o Redulfine Drenaut, ele contém em sua fórmula o óleo de cártamo, que não deixa o seu organismo reter líquido, acelera o metabolismo das gorduras e tira a sua fome. E também ele tem guaraná, que te dá muito mais energia, ideal para quem pratica algum tipo de atividade física. Essa combinação do Redulfine Drenaut vai te ajudar a perder aqueles pereuzinhos indesejáveis, ave maria, né? A combater a celulite e a diminuir o apetite, gente. Tudo isso sem tirar a sua disposição. Fique em forma de maneira saudável e natural. E ainda, ó, ganhe mais disposição para o seu dia a dia. Basta acessar agora mesmo, ultrafarma.com.br Ou então pode ligar 011-559-1466 para fazer o seu pedido e receber aí na sua casa o seu Redulfine Drenaut. Para você perder medidas sem perder a saúde.